O que eu tava falando, você vê, tipo assim, já é um propósito de vocês receberem mensagens que teve gente que saiu da vida do crime por causa de vocês, mano. Sim. Isso já é um propósito. Eu podia ter a conta. Isso já é um propósito, já. E eu me orgulho por causa disso, sabia? Isso já é um propósito. Porque o crime não dá cabida a ninguém. Certo, mano. De vocês, é o que eu falei, de passar o que passou, de enfrentar o que enfrentou. Verdade, verdade. Hoje, tá podendo ser espelho pra pessoas, tirando pessoas do crime, mano. Sim, sim. Certo? Isso já é um propósito. Os pessoal falam, pô, mas é visualização, é não sei o que e tal. Pra nós não importa quando as pessoas estão assistindo, entendeu, mano? O que importa é, tipo, se chegou nenhuma pessoa, só as vezes o cara que nunca nem viu o nosso canal, nem nunca nem assistiu, mano. Aí, tipo, nós tá lá uma hora trocando mó ideia e, tipo, e só passou as ideias, só queimou. Aí, no último minuto lá, pô, o cara se apega no vídeo e aquilo ali dá uma luz pra ele. Não tem preço que pague isso aí, né? Não tem preço, né? Não tem preço, né? Às vezes tem cara que tá lá fazendo um live lá, tá estourando, né? Tipo, 20, 30 mil pessoas. Nós já fizemos live também, já bateu bastante. Como nós fizemos outras que não bateu, né, mano? Mas pra nós isso aí é relevante, porque nós não estamos em busca do sucesso, né, mano? Nós estamos em busca de, tá ligado, de fazer uma coisa positiva pro nosso eu se sentir bem, entendeu? Nosso eu. E foi quem falou, terminar, pagar os pecados, tem que pagar com Deus logo pra poder ficar livre com tudo isso, né, mano? É, então fica mais leve quando nós andamos aí, tá mais suave a dar, né, velho? O bagulho é louco, mano. É mais tranquilo, mano. A gente tá conversando tudo aqui, mas o bagulho tá louco. O bagulho tá, o bagulho é louco. Sempre eu falo. Muitas pessoas falam, ô papo, por que o pedrinho fala que o bagulho é louco? Porque o bagulho é louco. É louco mesmo, o bagulho é louco mesmo. Olha o mundo como é que tá? Tá louco? Os caras perguntam. Eles perguntam, falam, ô papo, por que o pedrinho fala que o bagulho é louco? O bagulho é louco. Porque não tem assim, você leu a Bíblia ou só algumas partes? Eu já fiz curso Bíblia. Certo. Você acredita que a gente tá no Apocalipse hoje, no fim dos tempos? O Apocalipse é o livro mais perigoso que nós temos. Não é perigoso, é o livro mais diabólico. Não, se nós tá vivendo hoje o Apocalipse. Eu falei que o Apocalipse é o livro que tá vivendo. É, se nós tá vivendo. Não, você acredita que a humanidade entrou no Apocalipse já, no fim dos tempos? Não chegou ainda. A hora que chegar, é o mundo de juda com a Bíblia na mão pedindo perdão. Tem essa música da minha época. Fernando Mendes. Deixa eu falar um parado pra você. A pessoa, o Apocalipse, eu fiz curso Bíblico. Sabe de onde? De Três Corações pra Talbaté. Fui escrito. Pelo Correio. Chegava o Correio. Aí tá, eu ia estudando. Eu fiz Bíblia. Eu li a Bíblica Evangélica, 66 livros, a Evangélica Verdadeira e a Católica, 77 livros. Eu fiz curso. Minha vista é fraca. Tanto que eu estudei, pra não enxapar a mente. Porque a cela, na cara de custódia, é a cela 3x4, pequenininha. Preso. Janela. Porta. Porta. Janela. Deita. Come. Dorme. Pensando nos filhos, mãe, pai, não sei o que lá. Só sabe roubar e matar os outros na rua, mas não tem espírito forte. Quantos que eu vi chapar, se enforcar, tacar fogo na cela, morrer. É. Porque não fortaleceu o espírito, né? Porque o espírito é fraco. Entendeu? E muitos que eu vi, principalmente na casa do anexo de Taubaté, se matavam desde o quê? Quarta, sábado e domingo, dia de visita. Interior. Tá? De quarta e sábado era interior. Domingo era da região. Essas coisas assim, que eu não me lembro mais direito. Né? E eles se matavam. Sabe por quê? Pra família levar o corpo. Se morre no meio de semana. Morreu, foi lá, tá, tá, no caixão de madeira, que é esse caixão sem futuro. Capela, que é a igreja da cadeia. Lá, todos os presos tinham que rezar. Tá? 24 horas, a família não recolhice, era o quê? Enterraram como de gente. De gente. É. Só vi muitos. Muitos. Que não aguentam. O sufoco. Então, você tem que fazer o quê? Responder carta, namorada, família, aqueles baratos todos. Tá? Fazer física, pular cordinha, fricções. Pra passar o tempo, ler bastante. Porque o funcionário levava livro no guichê toda quinta-feira. Ao contrário, chapa mesmo. Porque a mente nossa é a parte mais sensível do corpo. É a cabeça. É a mente. A mente é a criadora, né? Eu nunca, nunca tive esse negócio de chapar, a mente infrar. Não. Minha mente era o quê? Na época. Hoje não. Na época. Física. Derrotar. Brigar. Vencer. Vencer. Salvar minha vida. Meu pensamento era isso. Soco na parte. Minha mão era tudo calejada. Pode ver. Pé também. Ponta pé. Soco. Treinando. Porque não é todo lugar que você arruma faca. Faca, eu digo o quê? Ferro. Molar. Pra defender os inimigos. Sem arma, tem que saber lutar. Mas não é todo lugar que você vai arrumar faca. Tem bris, tem tudo. Tanto de coisa. Preparando na munheca, pé, cabeçado. Entendeu? Pode ver. Meu corpo é tudo varado de faca aí. 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 Aí minhas costas. Tudo furada. Tá? Mas tô vivo. O diabo me tirou tudo. Só não tirou minha vida. Graças a Deus. O diabo é sem futuro, cara. Eu odeio o diabo. O diabo acabou com a minha vida. Filha da mãe. Feio tirar 42 anos de cadeia, cara. O diabo fez tirar 42 anos de cadeia. 19 anos de psiquiatria. Só não tô lá hoje ainda. Que eu conheci uma amiga minha, Janora. Que Deus protege ela onde ela estiver. Ela se apaixonou por mim. E eu por ela. E ela era advogada. Sendo da casa. Então ela fez o corre pra você. Me tirou fora. Foda. Você vê que... Desse tamanhinho, danada. Deus é Deus, danada. Desse tamanhinho. Ó, danada. Janora. Ela me tirou da mão da psiquiatria. Porque a psiquiatria... E eu não dei valor pra ela. Depois que ela... Não deu valor em qual a sentida. Tipo, vocês perderam o contato. É uma história muito longa, cara. É uma história muito longa. A gente é novo, é jovem. Muito longa. Não é bom nem falar essa história. Vambora, vambora. Isso aí nem eu sei. Mas sei que era mentira. Essa daí nem eu sei, né? Mas eu vi que ele deu uma sentida nisso. É a Janora. A pessoa que talvez tenha salvado sua vida, né, mano? Me salvou. A pessoa que salvou sua vida. Foda. É o fato de você emocionar. Emocionou a gente, hein, Pedrinho? Porra. Não faz chorar aqui agora, não. E faça a voz, mano. Pelo amor de Deus. Você vê o amor, né, mano? É lógico, é a gratidão, né? Quando você se emociona. Quando o homem encontra o amor... Não precisa nem falar muito, né, mano? Tipo, o bagulho... Da hora, cara. Não é, meu filho? Eu posso falar a mesma coisa, né? Ela me tirou da mão do psiquiatra, cara. O psiquiatra, pra você, você acha que é a coisa mais da cadeia? Não, o psiquiatra é outra justiça. Juiz com o psiquiatra. O psiquiatra manda mais do que o juiz. Condenar três anos. Tratamento. Tratamento, não é segurança. Venceu, ele te chama lá. Você não está apto para voltar para o sistema penitenciário. Mais três anos. Depois, mais três anos. Quando você vê, você está puxando 20. Já está mal. 19 anos. Só remédio. Comprimido. Babando. Já está mal. Lá ele mata você. Já vi muitos matar. O psiquiatra é mais assassino do que os próprios presos. Porque os remédios têm feito por lateral, né? Eu já vi vários psiquiatra mataram. Os remédios que estão lá. Só com remédio. 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 A minha urina. Para cortar o efeito da injeção. Caralho, mano. Porque a nossa urina é remédio. Procura saber. Caralho, você tomou a sua urina, mano. Tomava todos os dias para cortar o efeito da injeção. Porque os remédios têm muito efeito colateral. O enfeite. A enfermeira vinha. Pedro. Remédio. No vidrinho. Eu tinha que tomar, não entrar no cacete. E o pau era foda. Cano de ferro. Desfuncionaram. E você sabia que você não precisava daquele remédio. Fechava a porta. Você que tinha que fechar a porta. Não guarda falava. Está pensando que está na cadeia de injeção na sua casa? Já era sem sol. Sem visite. Tomou um cacete ainda. Estava batendo. Então, você tem que fechar a porta. Eu já tinha uma camuquinha. Que eu deixava a minha urina. Não se esquece. Para que a enfermeira dava ou precava a injeção. E já tomava. Ia lá para debaixo do chuveiro. Punha meu casaco. Sapato latrocínico. Sapato preto. Meu casaco. Para queimar. Cordinha. Cordinha. Para jogar tudo o suor para a bola. Caralho. Entendeu? Eu fazia isso. Tá? E muitos não faziam. Como morria. Porque a gestão. A cega leão mesmo. Ela não é tão má. Porque era só. Tá matando alguém. Brigando. Agora tirava com a pola. Aí você. O diabo. Mas agora. A lata é sol. Ixi. Ela é problema. Porque ela fica machucando. Babando. Tem força nenhuma. Você perde a força. Você já tomou as duas? Ixi. Cansei de tomar isso. Mas quando você estava lá. Pedro. Quem. Eu até pergunto. A minha amiga. Porque eu também. Várias ideias. Caralho e cola. Talvez. Não é. 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 Alguém que passou essa instrução. Para o seu. Vem da sua cabeça. Assim. Você vinha algum lugar. Tipo. Eu tenho que beber minha urina. Para limpar. Não. Eu vou fazer física. Que é para descarregar. Foda essa pergunta. Tá ligado? É. As pessoas. Falaram para mim. Pedro. Você fica matando aí. Perdido o sistema aí. Uma hora você vai bater lá. Ele está batendo, cara. O que está batendo? Tu não é aí, moleque nu. Tu não é aí. É. Lá é foda. Psiquiatria lá é problema, maluco. Os antigos falavam para mim. Tá. É gente o quê? Da Vila Gieta. Eles. Chieta é o quê? É Jerico. É Pereira Lima. É esses malucos todos. Tanto que o Antônio é Chieta. Várias quebram. Então ele esteve lá. Fiz do que eu. Isso é lá para mim. Aí eu fui aprendendo. Se fizer trombar os caras no trânsito. Isso é lá para mim no sistema. Pensar do Estado. No Deic. No Hipótio. Hoje não existe mais isso aí. Aí eu aprendi naquilo. Tá. Como é que eu tinha que fazer. Como é que eu não vi. Como é que eu não vi. E passava tudo por isso. Da hora. Caralho. Que foda irmão. É que tem coisa que eu tenho vindo assim. Tá ligado? Caralho. Converse. Troca ideia. Porque hoje o crime meu irmão. Tá diferente. Não é como antigamente. Errou. Morreu. Aí o fulano é estupador. Aí chegou lá na carceragem. E para ele? Não. Não é assim. Não é assim. Todo mundo quer. Quer pegar. Quer pegar. Quer pegar. Entendeu? É aquele que chega primeiro. Entendeu? Que nem esse maneco do parque. Isso é um covarde. Eu sou sincero. Dizendo que eu já falei para ele mesmo. De longe. Hoje não de perto. Se fosse de perto eles acabaram com ele na época. Hoje não. Hoje estou sossegado. Ele fazia o quê? Coitadinha. Estupava. Modelo. Não. Eu faço modelo. Se esbaratou dele. Levou lá para o parque aonde? Barra Funda. Aquele parque municipal que tem lá. Estupava. Coitado. Por quê? Ele é doente. Eu conversei com o médico. O médico é meu amigo. Tinha meu nome. Pedro Henrique. O médico. Que cuidava dele. A hora que ele vai ter sexo com a pessoa. Ele não consegue. Ele se enripe. E estrangula. Para ver que ele é casado. Eu conheci ela jovem. Hoje ela é coroa. Levou a bíblia para ele. Comprou até casa. Por quê? Se apaixonou por ele. Entrevista dele. Pai. Está aquele barato todo. É louca. Para mim é. Que fez o quê? Ele não pode ter relações sexuais com ela. O juiz não deixa. Porque ele é doente. Ele não consegue. Ele fica apavorado e estrangula. Para ver que ele não tem. Ele não tem visitante de Miserra. Nós temos. O sistema penitenciário. Ele não. Ele está lá em Trebebé. Ele não. Por causa do quê? Por causa da doença dele. O juiz não libera. A mulher dele mesmo. A mulher nunca matou. A mulher é mais louca do que ele. Coitado. Para mim é. Para mim é mais louca do que ele. Tantos homens. Fazer o quê? O amor não é fazer o quê? É problema desse. Mas é verdade isso aí que eu estou falando. Eu acredito. É verdade isso aí. Eu estava lá. Quando ela mandou a Bíblia para ele. Eu era a faxina. Para entregar para ele. A funcionária que tomava conta. Lá em cima. Levou para ele. Eu que levei a Bíblia. Na época. Ela era novinha. Magrinha. Hoje ela está coroa. Cinquenta e poucos anos já. Lá em Taubaté. Ele pode sair. Mas a psiquiatria. Ele não vai sair tão já. Psiquiatra. É problema. É isso que eu ia falar. Psiquiatria de Taubaté. É um dos piores lugares. Ele manda mais. Psiquiatra manda mais que é o juiz. Esquece o cara lá. Aprendi hoje, irmão. Mas é. Para vocês aí que estão assistindo. Está vendo aí? Atrás desse cara aqui. Muita gente às vezes vê esse cara. Nossa. Mas esse maníaco. Esse louco. Esse ser o Aquilo. Esse assassino e tal. Por trás desse cara existe um coração. Um amor. Uma lealdade. Uma verdade. Mas é. É um sentimento. É. Uma emoção. Achei foda. Continua o ser humano. Continua o ser humano. Ainda existe ali. Não é o monstro. Que reconhece o que fez. Que reconhece o que fez. Que falou aqui para nós. Reconhece o que fez. Porque antigamente, meu irmão. Você tinha que matar para não morrer. Hoje tem o que? Tem o comando. Respeito muito. Vivi no meio deles. Lutei com eles. Tá? Eles tem disciplina. Tem regra. Tá? Se você for da regra, você é condenado. Você é julgado. Errou. Dependendo de abolicamente. Se for, é morto. Tá? É tipo um juiz. Um advogado. Sim. Tá? O comando, ele chegou depois. Depois, já tinha conversado. A gente tinha comentado. Vários assassinatos. O comando chegou bem depois, né? Já, já, já. Em 93. Eu já estava na cadeia. Já estava na cadeia. O comando não tinha comando nenhum. Era zona sul, zona leste, zona leste. Era quadrilha. Se você vestir com a zona leste, a zona sul, ele errou. Mas por que ele errou? Então, o julgamento lá, pá, 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 pá. Ou a 10. Vai trocar. Matei ele, eu vou tirar a cadeia dele e vai para o cemitério. Já era. Se você entrar para o lado dele, zona leste, e para a minha, nada, vai entrar para o meu lado também. Entendeu? Zona sul, que vai descendo. Tinha vez que eu via, meu, pedindo até a conta. Era quatro, cinco, trocando de faca. Prim, 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 prim. Na rua 10? Trocando. Porque está eu, você, trocando. Daqui a pouco entra para o seu lado, zona leste. Aí vai entrar para o meu lado também. Sim, logo. Zona leste. Aí fica dois trocando. Daqui a pouco mais um, mais um. Malandro, bagulho é nu. É igual gladiador. Só para na hora que morrer. E aí só para na hora que morrer. A honra, né? Só para na hora que morrer. É o que eu falei agora. Estou falando sério. Só para na hora que morreu. Estou falando sério. Mas tem um monte de ladrão. Tem um monte de bandido. Tem um monte de bandido. Tudo que gostaram na parede, armado. Se entrar para o meu lado, na minha quadrilha, eu vou entrar. Zona leste. Zona leste. Se entrar, eu vou entrar. Daqui a pouco tem cinco, seis trocando de peixeira, meu filho. Bagulho é louco, hein? Entendeu? Estou falando sério. Tem a música dos Racionais que fala isso. Sangre até morrer na rua. Meu filho, eu mostro meu corpo. Olha aqui, meu filho. Verdade, tem mesmo, mano. Olha aqui, meu filho. Barulho doilado. Bagulho é louco. Olha aqui, meu filho. Olha aqui, meu filho. Olha aqui, meu filho. Olha as minhas costas. Todas furadas. Mas aqui nenhuma. Trim. Entendeu? Na enfermaria, se querer cortar, tem até um detalhe que eu peço já trocamos umas ideias. Na enfermaria, depois que todo mundo guerreou, na enfermaria tinha uma lei que não podia atacar o outro, né, Pedro? Quando estava todo mundo... Enfermaria? Não foi. Ficava se recuperando. Entendeu? Mas se for coisa que sobreviveu, era morto. Os caras pegavam. Sim. Não tem jeito. Mas guerreiro se recuperava de boa. Sem problema. Entendi agora, isso que eu ia dizer. E agora, sem querer cortar um pouco, né, mudando um pouco... Eu fiz o crime agora, tá diferente. Muito. Não é bom nem falar sobre isso, porque a gente se compromete. É verdade, é verdade. É, deixa eu falar mesmo. E mudando um pouco de assunto, tipo, de lado, né, no caso, em breve nós vai ter nosso podcast, aí queria fazer uma pergunta pro Barone, fazer uma pra você também, tá ligado? Vou começar pelo Parcio, pelo Barone. No caso, a carreira, né, tipo, artística, onde você está, onde, né, o que vocês representam. Dá pra ver todo mundo que assiste e vê que é tudo uns caras novos, que já tem, né, uma estrutura, uma mente pra frente, evoluída. O que que, tipo, no caso, você, assim, fala, né, e manda pra juventude, fala o caminho. Qual o conselho que você dá aí, o trecho que o moleque tem, sonha em estar aqui, sentado onde você está. Certo. E fazendo o mesmo trabalho. O que eu indico pra molecada se apegar muito em Deus. Outra coisa que eu indico, que o Pedrinho falou, lê bastante. A leitura tem que ser divina, tem que ser de primordial, uma boa leitura. Lê livros bons, que, como ele falou, tem livros proibidos, né, só se você quiser mexer com o lado espiritual, você lê certos livros. Mas agora, se você quiser saber de educação financeira, de ser um homem de sucesso, né, de ser um cara que vai ajudar muitas pessoas, lê Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. O cara é estudado, filho. Olha aí, vai. O Homem Mais Rico que já existiu. Tem muitos, né, o segredo da manhã, né? O segredo da manhã é bom, que é você saber aproveitar seu dia desde que o sol nasce. Não perder tempo, não acordar tarde, não esperar cair do céu. O que eu indico pra molecada é isso. Não perde o tempo, porque o tempo não recupera. Dinheiro se recupera, bem material se recupera, roupa se recupera. Agora eu digo pra tu, e adianta você falar isso aí? Não. É. Não é que ele perguntou, eu só tô respondendo. Não, se salvar um, tá bom. Então, é pra você ver como que é. Às vezes o pessoal... A molecada é tudo moldado. Vê a imagem. Já vê o mundo. Já acredita vendo. Só acredita vendo. Vê de cabelo branquinho. Que coroa do caramba. Eu passo a chinela. Só não, com sangue, não machuco. Eu jogo lá pra cima. Porque eu sou capoeira, entendeu? Então, a capoeira não tá 10. Eu sou o mestre capoeira. Foda. Baluco, a potência vai te matar. Só paga assim, mas eu não vou matar nada. É que nem, você falou, e adianta. É um monte aí. A gente tem que ter esperança, né? Tem que ter esperança. Sim, sim. E da mesma forma que você conseguiu se recuperar agora, que tá... Né? Quer se impor na sociedade? Você vai lançar seu filme? Você pode ser um dia uma inspiração pra alguém. Dependente do seu passado. Só que a sua volta por cima, as coisas boas que você fez, vai chegar aí alguém, mano. Alguém vai cumprir seu propósito. Seja um ou seja 10. Uma alma que você salvar pra Deus, já vale mais de tudo que você fez na sua vida. Não foi um império que você levantou. Já, já. É isso mesmo. É verdade que você falou. E agora tem muita umas parceiras aí. Você falou um barato certo agora, sabe? É, mas é... Esse cara é 10, sem palavras. Ó, mano, eu vou... Ó, a minha resposta vai ser um pouco, tipo assim, parecida com a do Barone, mas... É o que eu falo sempre. A gente aqui, mano, é a maior satisfação dele aqui. E a gente, cada vez que passa, a gente cria mais esse feeling junto, assim. O que eu falo pra ele, ele é um cara mais inteligente. Ele é um cara até mais estudado, vamos dizer assim. E eu não tenho tanta inteligência que ele tem, tanto eu posso... E eu falo isso que aqui nós tá pra falar a verdade. Eu não tenho, talvez, o tanto de estudo que ele tem, de conhecimento. Mas se fosse pra me dar um... Passar um recado, assim, pra galera, mano. Eu acho que... Eu tenho, assim, também. Tem que ter bastante fé em Deus mesmo, mano. Que a fé é tudo. Bastante foco no que a gente for fazer. Determinação. Fazer por amor, tá ligado, mano? Fazer porque gosta mesmo. Não fazer isso. Porque tá na moda. Ou fazer porque dá dinheiro. Ou porque você viu alguém andando de carro da hora, com a roupa da hora. Por que tá fazendo aquilo? Porque se você for fazer o que você gosta, você vai conseguir também usar uma roupa da hora. Você vai conseguir também ter uma casa da hora. Então, o que for fazer, mano, que faça de coração. Igual eu falo na minha música. Se for fazer, faça de coração. Faça de coração. Faça porque ama. Não porque tá na moda ou porque alguém tá mandando você fazer ou por aquilo. Tenha foco, determinação. Faça de coração, com bastante fé. Que é praticamente impossível dar errado, mano. É foda. Tá certo. O certo e o errado tá dentro de cada um. Essa é a verdade. O certo e o errado... Tem Deus e tem o diabo. Mas também tem as escolhas, né? As nossas escolhas. Só que agora, meu filho, resumindo. Vou fazer uma conta o quê? Demais. Não de... Sempre mais. Sempre mais. Demais. Depois, colocar a operação nela. Né? E... Pro jovem de hoje, que não acredita, desacredita, se acredita, vendo. Se liga, malandro. É. Se liga. Se liga porque agora os pais estão enterrando os filhos. Mas não é os filhos que têm enterrado os pais. Os pais... Os filhos têm enterrado os pais. Então se liga, malandragem. Porque o bagulho é louco. Nem droga, nem roubo. Tá? O crime não tá como antigamente. Tá? Então se liga. Vamos viver. A vida é bela. Embalada, bebida, droga. Passageiro. Vão se danar, maluco. É saúde. Não vai passar dos 30. Não vai passar dos 30. Porque... É... Como é que se diz? Noitado. Droga. Mulheres. Para com isso aí. O negócio é viver, pessoal. Porque o bagulho tá louco. Tá? O bagulho tá louco. O mundo como é que tá? Doença tá do outro. Tá? E o mundo tá perdido. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Tá? Mas... Na hora que chegar na balança lá... Vamos pesar menos, né, pessoal? Pesar menos. Porque... Cadeirão do diabo é problema, maluco. O bagulho é louco, cara. Não é assim, não. Tem que ver... Eu sei que eu tenho conhecimento. Estudei pra isso. Tá? Não é porque eu tô falando pra você que eu... Eu sou falo também. Mas... Não sou burro. Tá? Então eu digo pra vocês. Pega com garra. Vamos cuidar dos pais. Família. Trabalhar. Tá? Vamos na sala de balada. Vamos de vez em quando. Comer um churrasco. Tudo bem. Uma embalada. Droga. Para, meu filho. É mulher dos outros. Quem ouro de cobre... O que eu tô vendo aí? Um ouro de cobre danado. Sem futuro. Foda. Passou uma visão foda. Sem futuro. Sem futuro. Tem que ver aonde você quer passar a sua eternidade, né? Sem futuro. Você aí de casa. Onde você quer passar a sua eternidade. Porque a vida é curta. Porque o diabo quer o quê? Nossa eternidade. Pra ele. O diabo quer o quê? Você tem conhecimento? Nossa alma. Nossa vida. Ele quer tirar tudo de nós. Vai pro inferno? Tá lá. Zoando. Cadeirão. Aí vem pro meu lado. É meu. Meu, pra roubar, matar e destruir. É eternamente. É eternamente. Foda. Pai da mentira. É isso, né, irmão? O diabo é sujo. O diabo é sujo, meu filho. Antes de encerrar, dá pra agradecer aqui? Pode. Pode agradecer. Vambora. Queria agradecer em meu nome, em nome do Pedro, né? Primeiramente a Deus, né? Que deu a oportunidade de estar aqui. Segundo o Rato, que fez o contato. É um cara aí sem palavra. Agradeço mesmo por abrir as portas aqui da casa. Isso aqui recebeu a gente como uma família. Humildade. Muito humildade. É a mais importante. Desde quando a gente chegou ali na porta, ali, o tratamento foi... Diferenciado, entendeu? Tipo, não viu nós por cor, por roupa, por nada. Deu comida pra nós. Cé, louco, né? É vigilante, energético. Só bebida que não. Não, é nada. Não tinha bebida, né? Deixou a gente bem à vontade. Recebeu a gente muito bem. Então, pra nós aqui é uma oportunidade única, né? De mostrar o trabalho que a gente tá fazendo. Que é de passar uma mensagem pra quem precisa. Entendeu? E tamo aí também pra ouvir críticas. Mas agradecer do fundo do coração ele. Agradecer o Barone. Agradecer o João. Agradecer. Agradecemos. É louco. É toda a equipe que tá por trás. Que é a... Tipo, né? É o trabalho, né? A filmagem. É o que tá vendo ali na hora. É nós que estamos aqui. Mas por trás tem pessoas incríveis aí. Que tão trabalhando muito. São profissionais que a gente tira o chapéu. Admiro muito. E na verdade, né? Nós que tá aqui sabe o quanto que quem tá por trás trabalha. Sim. E faz um trabalho tipo mágico aí. Então, agradeço a todos. Desde quem tá lá embaixo até aqui. Tá? E sem palavras. Deus abençoe. Foda, mano. Da hora. A gente que agradece. Pode bater palma, rapaz. Pode bater palma. Pega aí. Da hora. A gente que agradece, mano. A você, ao Pedrinho. Por ter disponibilizado aí, mano. Eu imagino que a agenda de vocês tá cheia pra caralho, corrida. Vai pra lá e vai pra cá. Vamos lá. Depois daqui nós tá estourado, né? Não é nada. Depois do filme você vai ver. Deixa que o moleque ali tá preparando. Os caras tão trabalhando forte. Obrigado, Pedrinho. Mano, foi a maior satisfação te conhecer, mano. A sensação é toda minha. Você é uma oportunidade, mano. A gente vai acabar pra vocês em casa, mas a gente vai continuar aqui. Somente que eles... Principalmente que eles dois jovens lá. Olha lá, os dois. Pra vocês que não sabem, o Pedrinho já tinha vindo aqui com o Pablo. Já vinha. Com o pessoal dele. E a gente trocou uma ideia, né? A gente trocou uma ideia quando eles vieram. A gente marcou. Mas a gente já tinha conversado muita coisa. É muita história. Devemos conhecer. Sim, verdade. Você é louco da tela aqui. Então é em casa. Precisar de nós. E antes de finalizar, eu queria fazer um convite. Vocês falaram que vocês vão na igreja quando chama. Estão convidados pra ir na igreja que eu frequento. De domingo... Qual igreja? É evangélica pentecostal. Já tá aceito, mano. Se vocês se sentirem à vontade, ou de sexta aqui na lobe eu faço um conto. Aqui dentro da lobe mesmo. Pego tudo a molecada e... Nós vamos, nós vamos mesmo. Fé em Deus. É isso aí, amém. Só não. Deixa eu me ligar eu que eu venho correndo. Então já era. Já era. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Pablo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Certo, rapaziada? Corre lá no canal nosso de cortes. Depois se inscreve no canal, bota na geral lá pra aparecer todo mundo. Certo, família? Agora tamo na geral. Corre lá no nosso canal de cortes, que o link vai estar na descrição dos nossos podcasts aqui. Fechou, irmão? Tá bom, pessoal. É isso? E eu lhe agradeço de coração de vocês. Dá atenção, tá? Muitos não gostam e muitos gostam. E se liga, sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Se liga, meus jovens. Uhul! 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 Tchau.